E aí, família, what's up, what's up? Bilhetes quase vendidos e os ninjas, né, algumas pessoas, olha, tem uns quantas que não estão a gostar disso e esse evento não pode acontecer. O público de hip hop é um público que está disposto a gastar nos eventos. Nem tanto. Nós não estamos habituados a apoiar os nossos artistas. Isso varia em função do local do evento e o que é que se consome nesses espaços. Como é que é sustentar eventos na nossa praça, sem patrocínio principalmente? Ou fazes por amor a camisola, mas voltas para casa muitas vezes sem dinheiro. Quando estás a ver espaço, artistas, instrumentistas, som, luz, sem sponsor, é suicídio. Houve uma altura que trabalhávamos com os b-boys, trabalhávamos muito com os graph writers e muitas pessoas praticamente nós tínhamos que deixar a entrada de borla, mesmo os músicos. Féronró. Féronró. Féronró.